E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pelo Abunesp em 2018? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Se inscreva aqui no canal, assim você não perde mais nenhuma postagem. Esquece de ativar o sininho pra você receber as notificações. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Fica mais fácil de você entender. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de porcentagem? O Abunesp gosta bastante desse tema, principalmente esse tipo de questão, que às vezes dá um nozinho na cabeça. Vamos ler o enunciado passo a passo, separando os dados, fazendo umas continhas rápidas e a gente consegue resolver. No início de um dia, em um escritório, havia 120 envelopes disponíveis para uso, dos quais 37,5% eram amarelos e os demais brancos. Vamos anotar isso. O total de envelopes, a gente separa amarelo e branco. E ele deu o total dos amarelos. O total de amarelo é 37,5% desses caras aqui, dos 120. Já dá pra gente fazer uma continha aqui, pra gente já continuar resolvendo. Geralmente, eu leio todo o enunciado, mas como vocês já leram, é mais fácil de entender. Então, vamos resolver isso aqui. 37,5% de 120. A gente tem que pensar que o total é 100%. Quanto falta desses 37,5% pra 100%? Vai faltar 62,5% desses 120. A gente tem que fazer essa conta aqui e tirar um do outro aqui pra encontrar esse e esse aqui. Vamos fazer esse aqui. 37,5% vou fazer aqui em cima. É 37 sobre 100. 37,5 sobre 100. Vezes 120. Aqui é uma multiplicação de frações. Se você tem dúvida de operações com frações, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso. Vamos continuar aqui. Vai ficar 37,5 vezes 120 e 100 vezes 1. 37,5 vezes 120. E aqui 100 vezes 1 que vai dar 100. Corta esse zero com esse aqui. E vamos fazer 37,5 vezes 12. Vai dar 450. 450 dividido por 10. Corta de novo o zero. 45. Então, essa conta aqui, 37% de 120 vai dar 45. Se você fizer do mesmo jeito que eu fiz isso aqui, dessa maneira, você vai encontrar um outro valor que é o complementar pra dar o 120. Você vai encontrar 75, que é a mesma coisa que 120 menos 45. Vamos continuar. Um ou outro, você tira o valor. Vamos continuar lendo, porque tem mais dados sobre esse problema. Sabendo que 20% dos envelopes amarelos, então, a gente está olhando esse número aqui, envelopes amarelos, 20% deles. E os 60% dos envelopes brancos, então, brancos, 60% deles foram utilizados no decorrer do dia. Então, o número de envelopes não utilizados nesse dia foi. Então, é o seguinte, vai ter os utilizados amarelos, 20% de 45% e o não utilizados. Se 20% foi utilizado, o complementar, 80% de 45%. E os utilizados brancos, 60% de 75% e os não utilizados brancos é o complementar. Se 60% foi utilizado, mais 40% dá o 100%, que é esse aqui, que vai dar 40% aqui, 75%. Certo, ele quer esse valor aqui, esses dois valores, os não utilizados amarelos e os não utilizados brancos. Você está de olho nisso, mas a gente tem que fazer as continhas, ou essa aqui, ou essa aqui, e tirar do valor desse daqui. Então, vamos fazer aqui, mesma coisa, 20% de 45% é 20 sobre 100 vezes 45, corta esse zero, esse zero, 2 vezes 45, 90, 10 vezes 1, 10, corta esse zero e esse zero, 9, quer dizer que 20% de 45 dá 9. 9, falta quanto para 45? 36, 36 mais 9, 45. Vamos fazer essa conta aqui, ou essa, tanto faz uma ou outra. Desse jeito, você resolve o problema inteirinho e o enunciado não consegue te pegar nas pegadinhas. Vamos fazer aqui, 60% de 75, 60 sobre 100, vezes 75, corta esse zero e esse zero, 6 vezes 75, 450. 10 vezes 1, 10, corta esse zero com esse aqui, 45, dividido por 1 vai dar 45. Então, aqui também é 45, também, porque aqui é também, é coincidência. 45, o total é 75, quanto é aqui? 30. Então, a gente estava de olho nesses dois valores aqui. Voltando na pergunta do problema, é assim, o número de envelopes não utilizados nesse dia foi, recapitulando, tinha 120 envelopes do tipo A, amarelo, e do tipo B, branco. Desse aqui, foram 37,5, dos 120 que dá 45, os utilizados foram 9, e os não utilizados, 36, amarelo. Desse 120, também tem os brancos. Essa porcentagem, com esse total, vai dar isso aqui. Esse 75 foi uma galera utilizada e a galera não utilizada. A utilizada, 45, não utilizada, 30, que é isso que ele quer. Ele quer saber esse total de não utilizados, 66, alternativa E, certo? Espero que você tenha entendido essa questão, se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho. Não tenha preguiça de fazer essas contas aqui, que é importante, não tenha medo. Errou, faz de novo. Errou, faz. E aí, uma hora vai sair numa boa. Não tenha preguiça e vá separando assim, que fica muito mais fácil de você entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, dá aquele joinha, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal e vamos para a próxima questão. Muito obrigado, It.